Nunca tinha lido a respeito do perímetro ser inferior, nunca dei importância a isso durante a gravidez. Aí com dois meses que aí eu fui ver que os 32 fez diferença. E cada mês eu crescia só meio centímetro ou não crescia. Foi um misto de medo, desespero, chorei muito, mas também me apeguei muito a Deus porque o medo e o desespero é só na hora. Porque a gente pensa que a gente sempre, quando fala um diagnóstico, na hora você pensa no pior. Eu fiquei com medo do que podia vir. Porque a gente, quando dá o diagnóstico de microcefalia, vem toda uma história por trás. Eles contam que pode ter isso, pode ter aquilo, pode ter aquilo, então a gente tem medo. A mãe ela fica insegura, medo do que pode acontecer, qual o comprometimento que meu filho vai ter. Desde problemas pequenos, dificuldade para deglutição, crise convulsiva, dificuldade de audição, dificuldade de fala, retardo no desenvolvimento neuropsicomotor. Isto é, a criança pode ter retardo na aprendizagem. O Matheusinho, ele é um prematuro, né, de seis meses, nasceu com 970 gramas. E eu descobri a microcefalia dele aos quatro meses de vida. Aí tem a deficiência auditiva. O João Paulo foi assim, na barriga, aos quatro meses de vida. Que eu diagnostiquei que tinha microcefalia porque os médios diziam que ele era muito pequeno. A mesma história do Matheus. Nasceu também prematuro, de sete meses, um quilo e meio. E foi também diagnosticada a surdez e uma deficiência em um dos olhos dele. As pessoas já ligam logo a uma doença, né. Eles falam assim, ah, nascer meu filho, meu filho nascer doente? Jamais, não quero, tá arrependido. É isso que a gente vê. Não quero um filho doente. Então, não é uma doença. Não é uma doença. É uma criança normal, como qualquer outra criança, que ela vai ter as limitações dela. Ela vai ter o tempo dela, né. A mãe que tem um filho especial, ela tem que aprender a ver a vida. Como ela é linda nas coisas simples. Nas pequenas coisas que seu filho deu conta de fazer. Ele tem o tempo dele. Toda criança especial tem o seu tempo. Tenho seis filhos, né. E tenho dois especiais, né. E nem por isso eu ando assim, triste. Ou dizendo que o fardo é maior, que eu não consigo carregar. Não é um fardo, né. Ter filho especial é ter um cuidado especial. Muitas mães têm um filho que não é especial e que precisa também ter um cuidado especial, devido a criança ser mais levadinha, né. Assim, é algo, né, assim, da vida. E eu vejo como a deficiência dos meus filhos, eu não vejo assim. Eu consigo, é mais atendimento, é um pouco mais difícil na compreensão, mas não é um fardo. A gente consegue, a mãe consegue. O cuidado é igual, o amor é igual, maior até, eu acho. E o carinho deles pela gente é maior. É um grude, é você ali com ela, ela é você, é tudo na nossa vida. Então, não tem que ter desespero. É, se a criança for especial, é porque você também é especial, a mãe também é especial. A gente começa a ver o mundo diferente. Eu falo sempre que eu aprendo mais, eu sou mais humilde, eu tenho um olhar diferente pro mundo. Hoje eu consigo olhar diferente pra uma criança especial, pra uma pessoa especial. Ela traz isso na gente. É, são avanços diários, sabe? É, vitórias diárias mesmo. Todos os dias, todos os dias a gente vê uma vitória da minha filha. Ela é um presente de Deus mesmo. E tem coisinhas pequenas que pode não fazer sentido pra uma mãe, mas pra mim faz muito pra gente, né? A Bia mudou a minha vida pra melhor. Se eu pudesse voltar, se eu pudesse escolher ela assim, ou uma outra criança sem a necessidade especial, né? Sem necessidade especial, eu acho que eu escolheria, acho não, eu escolheria ela, porque ela foi o que mudou a minha vida. Quando você vê seu filho olhando pra você, né? Agradecendo com o olhar, né? Agradecendo por tudo que você fez, por tudo que você faz. Faz a diferença, né? A recompensa é maravilhosa, né? Além de uma pessoa muito melhor, faz uma pessoa muito feliz.